Diga adeus Deus olhe por mim, no meu caminho Não cubra mais meus olhos, já cedo desconeci do passado Se você não quiser ajudar, também não precisa atrapalhar Lá vem a chuva no horizonte, cumprindo as dores que irei sofrer Se há algo errado, respondo as perguntas que fiz Afinal, o que o mundo quer de mim? Todo se está ajoelhado no que se pensa Pra quem se reza, quanto tempo se gasta? Sangue falso, outra encenação num show de auditório Sou um cara da cidade, sem muito o que fazer Desastres são bem-vindos, estúpido é o meu nome, qual o seu? Sou um cachorro latindo, mas não abanando o rabo Sem asas pra voar, mas o mesmo jeito de pecar Se há algo errado, respondo as perguntas que fiz Afinal, o que o mundo quer de mim? Quando se está ajoelhado no que se pensa? Pra quem se reza, quanto tempo se gasta? Sangue falso, outra cena, num show de auditório Sangue falso, outra encenação num show de auditório Sangue falso, outra cena, num show de auditório